Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. E troca, né? A gente aprende muito quando a gente compartilha um pouco do que a gente sabe. Então, me chamo Poliana Codes, sou assistente social, sou técnica do Departamento de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, o Dasca, uma secretarista do Auto Saúde, uma colaboradora desse processo de saúde no estado do Maranhão e no nosso país. Então, tendo o tema como acolhimento, atendimento e prevenção da temática da violência dentro da atenção primária, eu não posso deixar de mencionar que são muitos os desafios para enfrentamento à violência. É uma questão de saúde pública que atinge milhares de pessoas no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro, na nossa comunidade, muito próximo da nossa unidade, do nosso território de saúde. Então, o que é que a saúde pode avançar? Porque as políticas já estão em campo, na atuação, há mais de 30 anos. É um desafio que não tem fim. Os profissionais se agregam, unem esforços, criam políticas, renovam as políticas públicas, mas a violência está lá presente. Então, o que é que a saúde... Qual o seu papel em promover essa saúde, prevenindo essa violência? Porque o trabalho do profissional de saúde não fica distante disso. Ele não está ali só para atender a necessidade da doença, mas na integralidade do cidadão, do usuário que faz parte do processo lá da unidade. Então, ressalto que atender não significa acolher. Atender, a gente atende um telefone, uma chamada, um amigo, algum convite, mas acolher você abraça, você recebe, você olha nos olhos e respeita a singularidade do usuário. E esse acolher não é só dentro da sua sala, sentado na sua mesa, diante do seu saber. O acolhimento tem que ser espontâneo e fora dos muros da unidade básica de saúde, fora dos nossos consultórios, para além de um contato que você precisa estar inserido em todo o território, onde várias pessoas com vários agravos, com várias morbidades, estão ali, pululando de necessidade de atenção e do teu conhecimento para acolher e para atender e para assistir. Então, acolher o usuário na prevenção da violência é ter um olhar holístico, um olhar mais amplo, que possa acolher na chegada, para que a pessoa, o usuário, a criança, o adolescente, o idoso, a mulher, o portador de deficiência, se sinta seguro para falar da sua dor, da sua necessidade, da violência que vem sofrendo. Falar de acolhimento é falar da Política Nacional de Humanização. Ela é antiga, mas ainda existem pessoas que desconhecem essa política. Não conseguem utilizar a diretriz do acolhimento no seu dia a dia. E não é um profissional habilitado, formado em humanização que vai utilizar do acolhimento no seu dia a dia. Como é que a gente vai receber? Que postura eu preciso ter para escutar esse usuário? Para escutar uma criança que vem com seus familiares? Que reconhecimento é esse que eu dou para que esse usuário seja protagonista do seu processo de saúde? E também do seu adoecimento, porque ele é um usuário do sistema. E qual é a minha responsabilidade em resolver esse problema? A questão, a violência que ele relata, as cicatrizes que ele demonstra. E de que forma eu posso encaminhar esse usuário, essa criança, o adolescente e seus familiares para as redes que possam receber. Dando encaminhamento, suporte e garantindo o direito de qualquer cidadão. Então, como está lá no Humaniza SUS, no Acolhe SUS, acolher é um compromisso com respostas às necessidades de todo e qualquer cidadão que procure um serviço de saúde. Mas esse serviço não se restringe só dentro da unidade de saúde, na atenção primária, no corpo a corpo, na visita de campo, na busca ativa, numa ação pontual, nas campanhas, na visita domiciliar. Sabemos que estamos em momentos de pandemia, mas os serviços não pararam. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias estão dentro das comunidades, frequentemente visitando, salvo, os municípios e cidades que enfrentaram lockdown. Mas isso passou. Mas precisamos estar atentos. Nós estamos dentro das casas, das famílias, junto às pessoas que sofrem violência. E a gente sabe que as violências são diversas, a psicológica, a física, as negligências, que nem todas as pessoas conseguem categorizar a negligência como uma violência e a violência sexual. Então, esse acolhimento, ele se torna necessário para esse processo de saúde e doença, onde a gente precisa reconhecer, ser sensível à causa, para não simplesmente fazer vista grossa às diversas formas de violência que chegam até nós, enquanto profissionais de saúde na atenção primária. Quando a gente fala em acolhimento, a gente fala em abordagem. Porque receber uma pessoa que é vítima de violência, em que contexto ela está inserida? Que agravos a tornaram cada vez mais uma vítima de uma situação que, às vezes, ela não consegue pedir socorro, não sabia a quem recorrer? E não é fácil para, principalmente, criança, adolescente, uma mulher, um idoso, um acamado. Denunciar, ressaltar, falar, buscar ajuda, onde os familiares, na maioria das vezes, são os próprios violadores. Então, como fazer essa conversa? Como buscar essa ajuda? Como buscar essa assistência se eu não consigo ter apoio dentro da minha própria família, da minha própria casa, com as pessoas que convivem comigo? Então, a saúde precisa criar um ambiente que acolha, que respeite a singularidade, a deficiência, a necessidade, para que os usuários se sintam seguros. Como tornar um adolescente que enfrenta uma violência sexual numa unidade de saúde onde ele nunca esteve com aquele profissional? Como reportar a um adolescente que ainda não tem a sua orientação sexual definida? Que vem dentro de uma diversidade sexual, onde existe o pré-julgamento no portão, na hora que ele chega na unidade de saúde, na hora que ele se aproxima do balcão? Precisamos estar atentos à nossa forma de lidar. Na oportunidade de se expressar com esse usuário que está sofrendo uma violação de direitos. Conversar significa também ouvir, mais do que nunca estar atento, porque essa é a melhor forma de tentar sanar, minimizar de quem sente essa dor, de quem enfrenta a violência. E aí, quem deve ser acolhido? Todo indivíduo que busque o serviço de saúde, que busca essa assistência. Não restringe a qualquer pessoa, a de qualquer região, com sua religiosidade, com sua forma de expressão. Qualquer pessoa, qualquer cidadão dentro do território nacional precisa e deve ser acolhido. Em qualquer serviço, mas na saúde é preconizado pelo acolhimento dentro do SUS, dentro de todos os seus pilares de assistência. E por quem a pessoa deve ser acolhida? Da recepção ao gestor. Não existe diferença, distinção. A referência tem que ser a mesma. Me sentir bem. Me sentir acolhido. Porque eu sei que para aquela unidade eu vou retornar. Eu vou me sentir seguro em relatar a minha dor, em relatar a violência que eu sofro e apontar. Denunciar a pessoa que está me causando essa violação de direitos. Me causando dor, me fazendo sofrer. Então, a vantagem do acolhimento, de um modo geral para o serviço de assistência, na atenção primária, na atenção básica, é dar fluxo ao atendimento. Receber e garantir a necessidade de cada um de forma rápida e humanizada. De uma forma engessada, maquinal, onde você mal consegue olhar nos olhos, cumprimentá-la pelo nome, saber ter acesso, fazer uma anamnese complexa que você consiga identificar, através do toque, do olhar, a real condição daquele usuário, daquela pessoa em que você atende. E não simplesmente um preenchimento de uma ficha. Então, não é o agente comunitário que vai de casa em casa, dentro das comunidades, precisa trazer um resumo desse paciente ou dessa família. O profissional, o médico, o enfermeiro, precisa também sair dentro da unidade, fazer atividades extramuros. E o Saúde na Escola é uma oportunidade de estar mais próximo da comunidade, dessas famílias, tirando também dúvidas e ressaltando informação fora do espaço físico que é da unidade de saúde. Obrigada. Então, se a gente pensa em como fazer, a gente pensa logo no fluxograma. Como é que eu faço esse acolhimento? Eu chego na recepção, agendo uma consulta e vou direto para o consultório? Não é assim, eu tenho que começar a repensar a minha forma de atender, de acolher. Então, pensando na singularidade de cada usuário, de cada criança, de cada idoso, de cada necessidade, ou de cada pessoa que chega e me procura, porque ninguém vai ao posto de saúde a passeio. Ressalto que alguns sim. Porque são tão isolados, são tão sozinhos, que buscam uma companhia, a enfermeira que sorri para ela, o médico que atende pelo nome, o agente comunitário que agenda a sua consulta. Mas se a gente não pensar de forma humanizada nesse atendimento, nesse acolhimento, com privacidade, mantendo o sigilo, porque quem chega com sua dor, com seu corpo marcado, violado, lesionado, é tão difícil se expor, se mostrar, dizer quem causou, quem realizou aquela violência. Às vezes, uma pessoa que ele ia matando, que confiava, a quem convive, para onde ele precisa voltar após fazer a denúncia. Então, a gente precisa manter o sigilo. O consentimento de forma, de uma com informação segura. Você precisa repassar a segurança para quem procura a unidade de saúde, enfrentando violências. E aí, você utiliza diversos equipamentos, diversos instrumentos para repassar essa informação. Às vezes, uma pessoa não consegue entender o que você fala, está tão transtornada, está passando por tantas situações, que o que você está falando não consegue ordenar o pensamento. Então, às vezes, quando você tem uma caneta de saúde do adolescente, a caneta do idoso, o cartão da gestante, diversas ferramentas, um folder, um cartaz, um vídeo, o que quer que seja, mas que facilite a informação. Que dê possibilidade dele perceber, se inserir e identificar que violência é essa que ele está sofrendo. Que violência psicológica é essa que eu sofro no convívio da minha família? Que violência doméstica é essa que minha mãe sofre e não sabe identificar? Que violência física é essa que minha irmã diz que dói quando senta no colo do pai? Que vai tomar banho e fazer seu aceio? Como eu posso identificar na fala desse usuário, na fala de crianças, de adolescentes, de pessoas adultas, do idoso e de quem está acamado. Então, precisamos buscar fazer essa triagem humanizada para aí sim encaminhar para a consulta médica, com o médico, com o ginecologista, com o enfermeiro, também incluindo a saúde bucal, porque uma pessoa que tem problemas na boca, enfrenta problemas na saúde, no seu corpo de um modo geral. Para crianças, não importa ir para a unidade de saúde, só para imunização, para se prevenir de doença através de vacinação. Mas é uma oportunidade que a unidade tem de acolher essa família para que ela utilize todos os serviços que ela dispõe. Não somente para vacinação e receber insumos. Então, se a enfermeira for empática, se a enfermeira for, ela conseguir conquistar aquela família, aquela criança, adquirir vínculo, fortalecer aquela família, ela com certeza vai ter família mais saudável, pessoas que confiem no trabalho e naquela equipe multidisciplinar e multiprofissional dentro daquele território. Porque o território, quando a gente faz um levantamento de quantas crianças nós temos, quantos idosos, quantos acamados, mas onde estão? Que condições eles estão? Onde essas famílias habitam? Qual a forma de vulnerabilidade que eles enfrentam? Eu vou precisar ficar esperando na unidade de saúde as marcas no corpo, as lesões que são causadas por essa violência, ou numa visita espontânea, esporádica, alguém que me sugeriu fazer um acompanhamento, eu possa fazer esse reconhecimento em loco. Isso é uma forma de acolher a quem sofre a violência. Então, acolhimento é a porta de entrada da saúde. Só assim, através de uma linha de cuidado, com ações contínuas, que a gente consegue realizar o processo de saúde, distanciando daquela triagem tão maquinal, tão distanciada, onde a gente não se olha, não se conhece, não se fala. Precisamos repensar nas nossas ações, nas nossas intervenções. Então, o Ministério da Saúde, desde 2012, utiliza da linha de cuidado a crianças, adolescentes e famílias que se enfrentam às violências. Então, o Departamento de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente utiliza dessa linha de cuidado, desse mecanismo de promoção de saúde e prevenção de violência, como estratégia de ação. Está acessível na internet, acho que algumas unidades já têm, vários profissionais já têm conhecimento desse material, porque ele é um caminho. São orientações do gestor e da equipe, que possibilitam essa integralidade no cuidado, sempre baseada e pautada nos princípios do SUS. Mas como é que a gente, lá na Atenção Primária, do que é que me exige para dar essa garantia de direitos, protegendo e defendendo crianças e adolescentes, e toda a população do entorno, na comunidade que eu estou realizando a assistência? Falar de assistência é falar dos equipamentos sociais, falar de uma rede que cresce cada vez mais. É uma rede que nos possibilita cobrir, assegurar, proteger, cuidar, zelar. Essa rede de cuidado e de proteção está lá dentro não só da assistência social. A gente falou que para fazer saúde e proteção, não se trabalha sozinho. A saúde trabalha com educação, que trabalha com assistência social, porque é lá que detém os princípios básicos de segurança, de garantia de direitos para crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e suas famílias em qualquer situação de violência. Então, não é só na unidade básica de saúde. Eu posso buscar a unidade, posso buscar a escola, os conselheiros tutelares, eu posso buscar os CRAs, os CREAS, os CAPs, inclusive os CAPs IJ da Infância e Juventude, o CAPs Álcool e Drogas, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Ah, mas no meu município não tem. Tem o IML, tem a Delegacia de Polícia. A gente não pode ficar calado. Se omitir de buscar essa rede que garante a assistência e o direito de crianças. As UPAs, os hospitais, as igrejas, a organização não governamental, tem várias organizações não governamentais nos municípios que estão lá para apoiar essa rede, para fortalecer esse atendimento e garantir a defesa. A Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Luís, lá em Paratriz, então, são equipamentos, são instituições que estão lá de portas abertas. Claro, a gente não vai sair peregrinando, buscar essa assistência, buscar esse acolhimento, essa ajuda, mas precisamos buscar um espaço que realmente nos escute, nos auxilie. O Ministério Público também tem feito, atendendo muito a população, aos usuários. Mas uma criança consegue chegar sozinha nessas instâncias? Um adolescente será escutado, recebido e ouvido, se ele assim for, buscando, sofrendo com a sua dor, em busca de solução para o seu problema? O agente comunitário é o fator primordial, é o que está no dia a dia na comunidade, é quem visita as famílias, é quem consegue perceber, em loco, a situação, a vulnerabilidade, o clima, o vínculo, como aquela família interage, de que forma ela está fortalecida, ou quais são as fragilidades que ali fazem parte. Então, fazer parte dessa rede, além de todas as instâncias físicas, ainda temos os mecanismos de comunicação de denúncia, o DISC-100, o 180, a gente pode fazer essa denúncia, porque a denúncia não precisa somente ser de forma direta, direta, tem que seguir um fluxo. Deixo na aula para vocês esse fluxo de atendimento, que vai do acolhimento ao atendimento, à notificação, que ela é muito importante, porque é através da notificação que a gente consegue estabelecer e informar, não só com uma denúncia, mas um registro epidemiológico dentro do nosso território de atuação. Quem ainda não utilizou um agravo quando no seu território existem milhares de casos de violência? Em época de pandemia, quantas meninas e meninos nesse momento sofrem violência dentro de suas casas? Às vezes nas escolas, mas as escolas estão fechadas, então estão em casa, estão nas ruas, mesmo com isolamento social, estão vulneráveis a qualquer forma de violência. Veremos nos próximos meses os casos que vão começar a surgir de gravidez precoce, de meninos mutilados, as lesões provocadas, as depressões, os transtornos mentais, porque essa mudança tem causado muitos agravos na vida de meninos e meninas, de crianças, adolescentes e de adultos também. Então, se eu não utilizo da notificação, eu vou de encontro dos artigos do estatuto da criança e do adolescente, isso me causa implicações. Então, a notificação é compulsória, não depender só do profissional de saúde que atende, que registra, que observa, que identifica a violação, que identifica a marca, a lesão, mas o profissional da educação, da assistência, qualquer pessoa que esteja próximo pode também fazer essa notificação. Falar de violência é dar um basta para a violência, dar um basta para as diversas formas de violência que estão muito próximas de nós, da nossa casa, da nossa comunidade, do nosso local de trabalho, do nosso território. Então, precisamos dar um basta. Se a gente procura dar um basta na nossa casa, na nossa família, pense no próximo. Acolhe o seu usuário. Mais do que nunca, as crianças e adolescentes que enfrentam a violência calada, chorando, para que a gente não consiga computar mais um caso de homicídio, mais um caso de violência de forma tão trágica dentro das famílias, dentro da nossa cidade, dentro dos agravos em que diariamente a gente enfrenta. Então, basta de violência, basta de desrespeito, basta de machismo, de indiferença, de exploração, de abuso, de violência, de injustiça. Chega. A violência é um crime, nós sabemos. Nenhuma vida não é capaz de se esquecer disso. Só quem sabe e enfrentou consegue ainda deixar o registro, uma cicatriz. Mas um atendimento acolhedor, receptivo e, acima de tudo, humano, pode ajudar a superar. E eu conto com vocês para que fiquem atentos. Sejam acolhedores, se sintam no lugar do seu usuário, de cada criança, de cada adolescente, de cada idoso que chega na sua unidade, que chega na sua sala, que está na sua ação. Mesmo que de forma pontual, seja acolhedor, seja humano. Evite a violência e proteja crianças e adolescentes. Agradeço a oportunidade. Estamos juntos para prevenir e promover a saúde de crianças e adolescentes e prevenir das violências. e a saúde de crianças e adolescentes. Música Música Legenda Adriana Zanotto